Ruba 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 Mh JoosthDe Haya Ruba Tabata He Tabata Tu hai Mere M'hae Buba Ai 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 Yo Ei M'ayo Ne Bunt Da Taro Matone Oh Na Thundi Nane Do Upe Eshton De Santwo Shamblo E nem me chamo, fiché que não toguem E Ruba, Ruba, Ruba E Ruba, Ruba Ruba, Ruba, Ruba E 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 Ruba Ruba Ficare E Ruba Ficare Effectif Wen Ficare Ficare Bus Ficare Cor Amém. 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 Amém.